O crime aconteceu aqui na Avenida Goitacaz, na altura do Parque Liane, na Zona Sul de Teresina. A vítima foi identificada como o estivador José Rodrigues dos Santos, de 42 anos de idade. Ele era um dos passageiros aqui deste ônibus coletivo. Dois elementos entraram no ônibus e, de repente, anunciaram um assalto. Os homens estavam armados. Foram diretamente para a vítima. Na hora da ação criminosa, a vítima ainda tentou esboçar uma reação, tentando retirar um objeto de dentro da sua mochila. Este objeto seria uma chave de fenda. Um dos elementos acabou atirando contra José Rodrigues, que acabou morrendo aqui dentro do ônibus. A testemunha vai levar para um reconhecimento mais calmo, mais tranquilo, para ver se reconhece ele. Ele é ali da área da Santa Cruz e as características batem com ele. Mas não foi encontrado nada aparentemente menor de idade. Só escutei o barulho dos tiros. Eu estava de costas, dirigindo, não vi nada. Mas os elementos entraram e vocês não perceberam, imaginavam que eram passageiros normais. Onde eles entraram, entraram bastantes passageiros e foram todos passando para Catraca. E se localizaram na parte do meio do ônibus. Não dá para perceber muita gente. Assalto dentro de ônibus coletivo, infelizmente, já está se tornando uma prática comum hoje em dia em Teresina. Perfeitamente. Todos os dias o senhor sai da sua casa, mas sem a certeza que vai voltar ou não para a sua família. É verdade. Os elementos também tentaram realizar o assalto contra o valor que estava aqui dentro da caixa do ônibus? Não, eles não chegaram a mexer no dinheiro, não. Só pediram o meu celular. Pediram o seu telefone celular. Pediram o meu celular e eu entreguei o celular, não reagi. E aí ele voltou ao fundo do ônibus e tirou os pertences dos passageiros. Inclusive, minutos antes da ação dos bandidos, o senhor tinha ligado para a sua esposa, dizendo que iria guardar o celular, porque estava indo para uma região um pouco perigosa. Isso, foi exatamente. Foi isso mesmo. Eu tinha acabado de guardar o celular. Eu acho que eles viram eu fazendo a ligação e aí já me pediram logo direto o celular. E eu entreguei. Prontamente entreguei, não reagi. O senhor, inclusive, ainda está muito assustado. Estou, estou sim. Eu estou começando a empresa agora e eu não estou assustado. Nunca passei por isso, não. Primeira vez.